Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá? Comigo tá tudo bem? Lembrando que esse aqui é o meu segundo canal, tá? Já se inscreve aí, aqui vai ter vídeo novo todos os dias e tá tendo live aí todo dia, à noite também, tá? Quando não tiver vídeo vai ter live, então pra você que gosta de jogar Dragon League Soccer, pra você que gosta de jogar FIFA Mobile joga aí de noite comigo, joga online aí um X1, né? Se divertir aí, né? Então já se inscreve nesse canal, tá bom? Vamos aqui jogar o FIFA 11, ó, lembrando... deixa eu clicar aqui em... torneios, tá? Poder jogar modo carreira, entre outros, como vocês já viram no vídeo anterior mas eu quero jogar aqui, é um torneio, a Copa do Brasil, porque Copa do Brasil é a Copa do Brasil, né? Do jeito que você pode jogar a Copa do Brasil, você pode jogar qualquer outra competição aqui que tem milhares, tá? Muito bom mesmo esse FIFA aqui Deixa eu ver aqui qual eu vou, né? Flamengo, Corinthians Corinthians nesse tempo tem a Ronaldo Vou com o Corinthians Vou jogar com o Ronaldo, Roberto Carlos Se eu jogar com o time que você preferir, já cai contra o Goiânia ali Vou simular essa partida Qual seria o Goiás, né? Alguns times são licenciados, outros não Aqui é, o São Paulo perdeu pro Fluminense O Corinthians perdeu pro Goiás O Palmeiras ganhou do Botafogo Cruzeiro levou o 3x1 do Santos O Santos nesse tempo aqui é bom Vixe, eu pulei o torneio todo, foi? O Santos foi campeão Sem querer, sem querer, querendo, né? Porque eu confundi torneio com liga, né, mano? Ah, mano, se não pode pular, então eu vou jogar uma liga mesmo Em vez de jogar a Copa do Brasil, eu vou jogar a liga do Brasil mesmo Eu vou jogar o Brasileirão Tem mais vantagem, né, mano? Corinthians e Flamengo Isso aqui é o jogo, hein? Vamos jogar essa partida Simbora, Corinthians e Flamengo Não carreguei Você pode selecionar o kit aí do seu time favorito Ah, bora Corinthians e Flamengo Deixa o likezão Só quem goste aí Lembrando que é FIFA, tá no Dolphin Só pra quem não conhece aí, joga no celular, tá também Calma aí, Bentinho e Jorge Henrique Ronaldo ficou no banco, velho Achei Ronaldo no banco, mano Ronaldo no banco Ronaldo fenômeno Tem como isso? Tem como isso, Thiago? Ronaldo fenômeno no banco? Lá embaixo sabe a gente tem como substituir Mas tá bom, vou jogar aqui O intuito era jogar com o Ronaldo A gente tem uma barcazada aqui Minha bandeira ainda tá ok Mas você tem que dizer O linesmanus era só Onde era O jogo foi O jogo foi O jogo O jogo foi 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 Não, 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 não. . 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 Roberto Carlos now! . . . . . Obrigado! 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 Ele não tem certeza de opções aqui. Ele tem uma chance aqui! Ele tem habilidade de aerial. Obrigado! Obrigado! Oh! Ele está lá! Ele vai estar procurando a bola em todos os lugares. Ele quer levar a casa com ele. Ele vai fazer isso quando ele ganha seu atrapalho. O keeper nunca ganhou a chance. Tocou-o maravilhamente. Great finish! Trap-trap-trap por aqui, deixa o life down. Só quem gosta aí de FIFA, né mano? Muito bom! Tocou-o!